Eu nunca tinha visto isso, mas eu estava aqui Aí eu vim até a Tesla Station Peguei toda essa linha aqui E eu estou aqui em Cheong Foi 1h15min Mas olha esse mapa, coisa mais bonita Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Midori e eu sou a Mana E a gente está aqui em Cheong Pra ver casinhas fofas, pra ver Chinatown E a gente vai dar rolezinho Vamos mostrar primeiro que eu estou com muita fome Aqui em Chinatown, o que tem? Jajiamyong Sabe que Jajiamyong não é chinês, é comida coreana Chinesa, que não vende na China, mas é chinesa Tem até o museu do Jajiamyong Que incrível museu do Jajiamyong Tem o cara com a maletinha que leva o Jajiamyong Porque aqui foi criado o Jajiamyong Isso que diz a lenda A lenda do Jajiamyong Então vamos comer Jajiamyong de Incheon Esse mandu verde, eu não entendi Vamos ver se é bom isso ai Sempre? Ou é bom esse ai? Ou melhor mandu da minha vida Vamos ver o que vocês acham Foi tudo aqui na parede Não é bom? É bom, mas é estranho porque ele sai um jato É assim mesmo É assim mesmo Dois e mais um Pronto Igual todos os Jajiamyong Não é igual? Não é igual Faz no nariz, você consegue? Não... Estre olhando pra gente Nossa turista hein Olha, estou vendo um pepe ali Nossa que linda essa bela é fera Olha essa bela é fera Esses peixes Olha só esses peixes Que incrível Você não está assistindo a sua língua mais? Meus dentes Aqui nesse one piece Tem o sorvete de macarrão Vamos comer Acabou de comer Vamos comer Mas é um pratão É que eu posso tomar sorvete Mas eu posso comer o resto Eu como sorvete Não tem problema Não tem negócio que o coreano é silencioso Ela tem uma prova disso Nada é contra Eu sou barulhenta também Mas é porque a gente ouve Quando a gente vem pra cá Que eles não são barulhentos Mas eles são muito barulhentos Que eu escutei na internet Quando junta os adolescentes Temos uma pergunta para o dono deste lugar Quem é que chama Café Oz? Você é todo do one piece Estou tentando achar referência Eu acho que eles mudaram o conceito E não quiserem mudar o dono Porque... One piece dá mais dinheiro Quer alguém mais otávica do que eu agora Neste momento Quantas pessoas enfiaram a cabeça aqui? Tava alçado Tava alçado Finalmente frutas O que é isso? Manga? Pipoca O que é isso aqui? Acho que é mochi, sabe? Arroz E isso aqui Macarrão Binsu macarrão Binsu é sorvete Pode comer Você não vai comer Vê se é sorvete Vê se é sorvete Sorvete de baunilha Não posso Triste, eu vou comer fruta e pipoca Esse é o Binsu A nevinha Congelou? Um pouquinho Os dentes Nossa, a diferença! Já ta mal feio o prato E a gente tava se perguntando Será que o cara é dono de tudo isso? Quantos milhões de reais tem aqui? São daqueles bonitos São os caros São os de mil reais Olha os detalhes desses pequenininhos Você entrou na internet e falou Vou comprar e você vê mil reais Não vou mais comprar Deixa eu ver o banheiro do One Piece O que o banheiro tem de One Piece? Música Meu deus Quantos milhões de reais temos aqui Vamos lá em cima? O que tem lá em cima? Tem tipo o mágico de olo Aqui parece bolsa Casinhas coloridas Muitas casinhas E ao invés de pequenos príncipes Nós temos o mágico de olo Parece que eu to chegando nele Eu to falando que eu to tipo Ele ta toda cachalada Ele tava com a cara muito fofinha É então, por isso que eu gostei dele Meu PPA aqui E ai miga Olha ali no meio das casinhas tem uma casa rosa O que é aquilo? Um telhado indiano Olha aqui o castelinho A gente ta na parte do castelo O topo que tem Ah, aqui ó Então é meio One Piece, meio mágico de olo Meio Dragon Ball Descida Coreia O que você quer? Música 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 Eu gosto de umas coisas muito x Ninguém ligou pra essa casa Mas eu falei, eu gosto dessa casa Que bonitinha Eu acho que tem gente que mora ai Tem gente que mora aqui, certeza Gente, amo a Coreia Olha isso Do nada Uma Rapunzel Olha Que incrível Olha as meninas lá Todas tirando fotos Olha elas vêm preparadinhas Perdi o casal Mas os dois vieram aqui só pra tirar foto Aí eles vieram com um tripé Aí eles vieram com um negócio pra tirar foto Olha que danados Esse lugar é incrível Adorei Colocaram um anel de casamento Espantalho Fullmetal Alchemist Olha os otaku aqui representando Sempre tem um ex Sempre tem uma capopeira Zico BTS Sempre tem I love twice Sempre tem, quando tem esse monte de coisa Eu falo Vai ter kpop Gente, que lugar mais fofinho E mais quente Olha o Homem-Aranha ali Meu Deus do céu Nossa, olha aquela árvore Essa árvore Não Repara que é um prédio normal E as pessoas só pintaram a parte da frente Entendeu? Atrás é um prédio coreano normal Tipo coreaninho Tem as flores Umas coisas E um espelho Pose Agora entendi porque a galera tava aqui na frente Nossa, olha esse poste Esse poste João Pé de Feijão É o João Pé de Feijão Exatamente A versão que não deu certo Tentaram Eles tentaram fazer Nossa, tem um dinossauro Meu nome é Pterodactico? Pterodactico Não sei Pirula, ajuda a nós Quer ver seu futuro, galerinha? Quer ver seu futuro Meu futuro Vem aí fazer um negócio Tchau, moço Que lindo, Ariel Adorei Acabei de sentar nesse banco super quente Só pra tirar uma foto Essa é a vida Uau, essa rua é muito legal Ela é toda pintada de verde É tipo um caminho dos tijolos amarelos Do Mágico de Oz Olha as meninas peladas E o cara vendo as meninas peladas Nossa, eu adorei É tipo as casinhas pintadas de rosa Será que foi o governo? Quem fez isso, será? Me pegou Mas acho que é uma participação de todos Se eu vou mesmo Pode sair da casa de rosa Eu gosto dessas coisas A Coreia é sua fascinação pelo pequeno príncipe Em Busan também Tem vários pequenos príncipes E as roupas ali secando Meu Deus, eu tentei tirar uma foto aqui Não dá! É muito quente! A minha bunda queimou Ai meu Deus Que lindinho Eu preciso passar protetor de novo Senão eu vou morrer Olha que bonitinho Pô, precisa de um bagulho desse na cabeça Agora eu vou tentar de novo perto de um bagulho quente Só pra ter uma foto Meu Deus, o que tem ai dentro? Parece que tem um museu Que bonitinho Que bonitinho Aqui pra entrar tem que pagar Então a gente vai nos lugares que não precisa pagar Que bonitinho Que bonitinho Até as crianças querem falar com a gente As roupas não querem falar com a gente Gente, tudo aqui é muito fofo E a galera... Só porque a gente chegou e veio uma turma Descer escada Essas crianças são muito bonitinhas Olha... Tá tirando enquanto sobe Eu tô bem coreana Eu tava sentindo que tava faltando algo coreano em mim Apesar de eu já estar com essa roupa coreana Eu queria algo mais coreano ainda Aqui tá a galerinha Todo mundo morre de calor Ele tá falando como tá quente o banco Ai, é o sorvete de p*** Nossa, eu já vi esse negócio mesmo Sugestivo E é isso pessoal Essa é a parte 1 do vídeo de Incheon Aguardem que também tem a parte 2 em que eu vou no parque de diversão Que aliás foi filmado o clipe de Fly do GOT7 E eu também passei pela cidade, pelo centro E é isso Se inscreve no canal pra receber notificação dessa parte 2 Também dá like no vídeo E comenta o que você achou Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau